Eita que hoje vamos falar dos tênis dos anos 80 e 90, começando por ele, o famoso quixute. Febre entre a garotada, era tipo uma chuteira, que nessa época todo garoto usava pra ir pra escola. Quando a gente ganhava um, no primeiro dia você ganhava logo um calo no calcanhar. No outro dia tinha que ir pra escola com um pé no chinelo e outro no quixute, caxingando. Se você tivesse os pés torto, era certeza consertar no quixute. Pense num tênis duro da gota, urra, tinha um bamba, um tênis simples, mas aguentava porrada. Joguei muito futsal com ele, feito de borracha e lona, sua simplicidade conquistou o gosto dos garotos da época. Quem lembra do M2000? Esse aqui sim era ostentação pura, iPhone 13 Pro Max passava e era longe. Quem tinha um desses nos pés era considerado o descolado da época. Pedi de presente pra minha mãe, acho que até hoje ela tá pagando o carnê. Sem contar que você parecia que estava andando com dois tijolos nos pés, de tão pesado que essa peste era. Tinha um Montreal, parecia mais sapato de palhaço. Esse eu tinha certeza que era feito de couro de resto de fimose. Até hoje tem a cabeça do meu dedo meidinho esfolada. Eu tenho em rei da mulesta. E o Hadley? Esse aqui tanto menina quanto menino usava. Era o tênis de pobre metida rico da época. Pelo menos era confortável e muito versátil. Agora o que eu gostava mais era do conga. Tinha até uma música da Gretchen que ela cantava. O bom desse tênis é que se você não tivesse chulé, com certeza você iria ser contemplado. Com a caatinga de queijo coalho nos pés. Ele já saia da fábrica com a caatinga do capiroto embutida nele. Oh, radiasho. Oh, infância da gota. Oh, tempo bom que não volta mais. Tchau, tchau.